Vem cá, o feriado começa com previsão de movimento na rodoviária aqui de Belo Horizonte, tá? A expectativa é de aumento de pelo menos 121% em relação ao ano passado. Cerca de 30.700 pessoas devem passar pelo terminal até a próxima segunda-feira. Tá, balança, vamos lá. No terminal, um movimento bem diferente do que a gente costuma ver em época de feriado. Quem circula por aqui é porque precisa mesmo viajar. Tem que pegar minha esposa pra ir pra lá. É uma viagem necessária. É necessária, não é passeio. Estou esperando uma colega minha chegar de São Paulo pra tratamento de saúde. Boa parte dos viajantes usa máscara e toma os devidos cuidados. Sou estudante de medicina, então tenho bastante medo durante minhas práticas e tudo isso. Então, pretendo ficar em casa com minha mãe, né, porque minha mãe tá sozinha. E aproveitar esse feriado de ir com ela. A recomendação das autoridades é que a população não saia de casa nesse feriado. E respeite o distanciamento social. Mesmo assim, a previsão é de grande movimento. Entre quarta-feira, 31 de março, e segunda-feira, 5 de abril, são esperadas cerca de 30.700 pessoas entre embarques e desembarques. A expectativa é que o movimento aqui na rodoviária de Belo Horizonte seja 121% maior que o registrado no mesmo feriado do ano passado. Em 2020, cerca de 14 mil pessoas passaram pelo terminal. Antes da pandemia, o movimento era cerca de 190 mil pessoas durante o feriado. E os especialistas alertam, se for necessário viajar, é importante tomar todos os cuidados. As viagens que são inadiáveis, elas devem ser realizadas com o máximo de cuidado possível, que é o uso da máscara o tempo inteiro, a higiene das mãos, o distanciamento entre as pessoas. Então, se possível, se for viajar, se for possível no carro próprio, se for possível com o mínimo de pessoas junto e que essas pessoas sejam do mesmo núcleo familiar.